Tem uma negociação que parece que não vai rolar, mas uma vai ser retomada na próxima janela. E o Inter ainda tá esperando uma grana, aproximadamente um pouquinho mais de 10 milhões de reais pra receber no meio do ano. Eu vou te trazer todos os detalhes disso depois da vinheta. Vem comigo! Fala aí, meu povo! E aí, tudo bem? Marinho Saldanha por aqui pra mais um vídeo do canal. Já me deixa o teu like, hein? Ativa o sininho de notificações e te inscreve. Nós passamos de 7.200 inscritos, olha só, crescendo que nem pão no forno esse canal. E depois que acabar esse vídeo, você vai passar na KTO, porque lá tem tudo que é esporte pra você dar aquela brincada. E aí, você ganhou ou perdeu nos Jogos da Liga dos Campeões? Eu tava por um gol, acho que não rolou, viu? Mas é legal demais ficar acompanhando, dando aquela curtida de uma forma diferente em tudo que é jogo. Hoje tem o Inter contra o CSA, então faça o seguinte. Quando acabar o vídeo aqui, pega o teu celular, vai lá kto.com, cria uma conta nova pra aproveitar o meu código. Marinho, escreve o meu nome na aba de código promocional, porque daí tu ganha 20% de freebet no teu primeiro depósito. É aquela aposta que você não perde nunca. Então tá feito, é kto.com e agora bora falar do Inter. Vamos começar pela negociação que não vai arrolar, viu? Matias Rojas, jogador do Racing. Eu vou te trazer por que essa negociação não deve acontecer. Primeiro, que a janela de transferências tá se aproximando do fim. Ela fecha agora no dia 20, ela foi prorrogada, que deu ao Inter mais tempo e fez o Inter fechar com os jogadores que eu já te informei aqui. O Gabriel Barros, o Jean Dias e o Rômulo, que é o último que ainda não foi anunciado, mas vai ser. Então, dependendo da hora que você tá vendo esse vídeo, de repente já tenha até sido anunciado. Pois então, o Matias Rojas, ele não foi um jogador totalmente aprovado nos bastidores do Inter. Apesar de ter feito aquele baita golaço na Libertadores pelo Racing, de trás do meio de campo, gol que o Pelé não fez. Enfim, ele é um atleta que causou algumas restrições nos bastidores. Não apenas pela questão financeira, investimento, dificuldade de negociação, mas tecnicamente mesmo. Ele não recebeu o aval de todo mundo. Então, sem o aval de todo mundo, é uma negociação que a chance de acontecer é muito pequena. Pelo menos agora, não sei que as coisas mudem de forma absurda, mas eu tô pra te dizer que eu só não digo que não vai acontecer porque eu sei como é que é o futebol e esses cabelos e essa barba branca aqui me fazem ter segurança pra não se perder nas palavras. Mas a chance é bem pequena mesmo do Inter contratar esse jogador. E tem outro que o Inter vai fazer uma nova investida com tudo na janela do meio do ano. E eu vou te falar agora. Ele é o Cuejar, o volante que tá lá no Auilau. No meio do ano o Inter volta com tudo, viu? Não deu agora, o time não liberou e tal, não fechou a negociação, mas o Inter não desistiu desse jogador. E você que tá me assistindo deve estar falando assim, mas Marinho, no meio do ano o Gabriel não volta. Pra que ter Gabriel e Cuejar, mas contrataram mais dois volantes, Marinho? É porque o Gabriel passou por um processo cirúrgico, uma lesão difícil, que vai acarretar uma recuperação lenta, uma volta ao time com calma, parcimônia, com paciência, até ele voltar a ser o Gabriel Ruf Ruf, que todo mundo conhece. Mas pra esse prazo ser contemplado da forma que deve ser, o Inter espera ter um jogador de mais porte, mais estorco, mais consistência no meio de campo. E ele é o Cuejar, que também tem um passe muito qualificado, uma bola longa muito boa. Então na janela do meio do ano o Inter promete uma nova investida nesse jogador. Vai estar chegando o Arandes, ou melhor, ele já chegou, mas vai estar entrando no time. O Campanharo já vai estar em condições também. Quem vai acabar perdendo espaço nesse time é o Matheus Dias, que deve até jogar de lateral. Hoje treinou como lateral e é um guri que vai perder um pouco de espaço depois de ter crescido rapidamente. Parece que o pessoal lá da comissão técnica não gostou tanto dele no rendimento recente. Vamos ver o que vai acontecer, mas a informação que eu quero te passar é essa aí, que o Inter vai insistir na chegada do Cuejar. Pra fechar esse vídeo, a situação é a seguinte. O Inter espera receber uma grana, no mínimo 10 milhões de reais no meio do ano, da negociação do lateral esquerdo Eric, que tá no Hawaim, que é um clube lá do Oriente Médio. O Inter vendeu ele, se não me engano, há dois anos. O lateral, aquele que jogou pouco até no Inter, cria da base. Mas o Inter permaneceu com 50% dos direitos econômicos dele. Na janela de transferências passada, o Shakhtar Donetsk da Ucrânia ofereceu 3 milhões de euros por 75% dos direitos desse jogador. Isso quer dizer que eles comprariam toda a fatia do Inter e mais um pedaço da fatia, provavelmente do clube árabe ou do próprio jogador. Isso é uma situação em negociação. Mas o Inter, que é importante pra nós, pro vídeo, pra gente saber o que vai acontecer com o Inter, o Inter venderia os 50% dele, recebendo então um valor aproximado a 10 milhões e 600 mil reais. Mas essa oferta não foi aceita, ela foi recusada. Deve ter feito uma oferta maior na próxima janela. Sendo assim, o valor do Inter também cresce, porque é um percentual atrelado ao valor da venda. Então o Internacional deve receber mais do que 10 milhões e 600 mil reais com a venda desse jogador, que evidentemente quer ir pro futebol europeu, que é o que todo jogador quer ir. Ele gostaria de jogar no Shakhtar da Ucrânia e deve se concretizar essa negociação na próxima janela. Importante sempre citar que o Inter tá de olho nessas vendas pra atingir o orçamento e fechar o ano no verde. Ainda tem a saída do Johnny, que deve acontecer. Tem a negociação do Maurício, que pode acontecer. Então é tudo isso naquele pacote pra manter o Inter de forma aceitável, o mais próximo do saudável possível. E saudável você vai ser se passar na KTO e ganhar aquela grana e ficar feliz, tomar todas depois do jogo do Inter, que vai ganhar do CSA, eu tenho certeza. Se você tá vendo esse vídeo outro dia, o jogo já passou. Não tô ficando louco, esse material é gravado. Passa lá na KTO, me deixa aqui o teu like, clica no vídeo que aparecer na tua tela e daqui a pouco eu volto com mais conteúdo aqui no canal. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho